Eu me chamo Maria Goretti e vim ao doutor para a Paleia porque eu tinha muito dor nas costas em baixo e numa semana e meia ele resolve o problema. Eu recomendo a todos para virem ver este doutor, é muito simpático, a todo mundo que trabalha neste lugar é excelente, é um bom sítio para resolver o seu problema das costas.